Pra que não mais sejamos vítimas do horror, da justiça, do imperialismo e em que hoje vamos declarar de vez independência em todo o bem. Vamos declarar de vez independência em todo o mundo, seu coração bate no fim do vídeo, depois herói, e também na primeira dama da Argentina, Eva Duarte de Ferrois. Apesar de ver que é tudo um grande circo de horror, eu tiro o chapéu pro espetáculo, e talvez eu faça mais que a diz que o calado. Chega, senhores, vamos para o alfálico e sempre virá a camisa! Evita, 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 evita... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não vai ser fácil tentar provar que depois de fazer o que fiz, O que importa pra mim é ganhar seu amor Talvez duvidem, só devem ver Uma jovem que está vestida com todo amor Tentando atrair seu olhar Não tive outra escolha Se não mudar pra fugir de uma vida infeliz Vendo o sol Vendo o sol da janela sem sentir o calor Eu quis ser livre Fui descobrir onde a estrada ia dar Em busca de novas paixões Mas não encontrei nada lá Mas não encontrei nada lá A minha fama e o meu poder São coisas que eu nunca escolhi Mas o mundo pensou Mas o mundo pensou que era tudo pra mim São só São só miragens 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 Mas tudo que falei, é só olhar pra mim, pra ver que eu não menti.